Quantos personagens você tem? Sete. E esses sete, eles são, tipo, amigos? Eles se conhecem, assim? Como que é a história? Cada um é um traço da minha personalidade. Ai, que legal! A Rayane é o que você... A Rayane é, tipo assim... O foda-se. O foda-se. Ela, tipo assim... É o meu lado feminino, na verdade. Tipo assim, eu não sei ter menino. Ela é mais heterotópica do que um homem. Tá. A Rayane. Tá. Quem é o outro? Aí, o outro é o Marcos. Que, tipo assim... É o foda-se. Tipo assim... Que vai pegar geral mesmo. Pega, foda-se. Escroto. É o que beija. Que fica beijando toda hora. É o que pega todo mundo. Escroto. Marcos. É, tipo assim... Foda-se. Te peguei. Tchau. Cachorrão. E, tipo assim... Apaga o número. Às vezes eu faço isso. Aí, tem um garoto. O garoto é... Aí, tem a mãe. Que é o lado de... Que é... Praticamente, minha mãe também. Uhum. Que é a... Ela não tem nome. É mãe. Que é... Meu lado responsável. Tá. Então, o lado que vai cobrar. Que vai fazer. E ela é até mais autoritária um pouco. E tem o garoto que é o lado ingênuo. Tá. Que, tipo assim... É o ingênuo da adolescência. Lá, o lado obscuro que tem. A mãe, o garoto. Carlos. Marcos. Marcos. Os outros é tudo de apoio. Tá. Os que tem a história mesmo definida. Esses quatro. Mas eles não se conhecem. 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 Tipo, moram no mesmo bairro. Tipo assim, a Hayane é prima da Lohane. A Lohane. É a loira, não é? É a de cabelo cacheado. Ah, tá. Tá. Quem que é a loira? A loira é comprido grande? Não, não tem. Não tem? É a GK. Tá. Tem a de cabelão que eu acho maravilhoso. O cacheado. A Lohane. A Lohane. É a prima da Hayane. Tá. E você coloca, tipo assim, é... Eles têm personalidades. É isso que eu ia perguntar. Tipo, sigam essas coisas. Eu tenho dois quartos pra cada uma. Eu tenho um quarto da Hayane e um quarto da Lohane. Todo decorado. E você consegue ver a diferença de personalidade pra cada um. Que doideira, gente. Não, isso é demais. Juro. Isso é demais. Eu fiz bizadismo. Para. Pra cada personagem. Cada um tem um jeito de falar. A roupa, o tom. Você criou tudo sozinho? Não, eu paguei a pessoa. Ah, fazer o bizadismo. E vem cá, as roupas, você não muda muito, né? Então, eu tô com uma preguiça. Mas eu tenho um guarda-roupa cheio de roupa, juro. Sério? Aí, às vezes, quando eu tô num lugar, por exemplo, no filme, então eu só levei uma roupa, porque eu não vou levar cada um. Ah, no filme você foi... Não, porque eu sempre gravava no hotel. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Eu ia falar, hum, acho que ele deu spoiler sem querer. É, e a persona não era ele. Era a Hayane. Não, eu ficava no hotel. Então, eu levava só uma. Gente, o bom desse seu formato de vídeo é que você pode gravar em qualquer lugar. Aí, eu pensava o tempo todo, se eu não posso gravar uma coisa, que é dependência de gente. Eu imagino, se eu for sucesso, eu gosto do fulano e do fulano junto. Se a pessoa não quiser mais comigo, eu vou ficar sem fazer. Eu vou ter que sofrer pra poder mudar esse negócio. É, não, não dá. Então, eu sempre pensei nesse negócio. Deixa eu te falar, acho que temos uma preferida, né? A Hayane. A Hayane. É a sua preferida. Você faz mais ela? É porque, então, assim, a minha estratégia é assim, cada hora eu vou contar uma história, vou botar uma em evidência. Entendi. Então, a Hayane tem a história da Hayane. A Hayane, por exemplo, tem, por exemplo, um livro, tem um filme da Hayane, tipo, um projeto de filme da Hayane. Que a história, assim, não vai ser, tipo assim, a mais maravilhosa de todas. Não, vai mostrar por que que ela é, de onde que ela cresceu. Tipo assim, usar, porque a Hayane, tipo assim, não encosta em mim, que eu não gosto de macho. Ela usa o homem, tipo assim, entendeu? Aí, mostrar porque ela viu a mãe dela apanhando na infância com o pai. Tipo assim, então, ela tem todos esses traumas. Tem um projeto, então. É, ela tem todos esses traumas, porque, assim... Entendi. Aí, o... Aí, eu trabalho a Hayane hoje. Aí, eu vou fazer o meu show. Ah, o espalha. O show é eu brigando com a Hayane. A Hayane disputando quem tem mais audiência. Porque o povo gosta mais da Hayane. Entendi. Implora a Hayane, né? Implora a Hayane. Então, o povo vai estar discutindo. Eu brigando com a Hayane o tempo todo no palco. Aí, vai ter o filme. Quando terminar o filme, a Hayane dá o pausa na Hayane e vai tratar outro personagem. Você vai ter, tipo, a era, tipo assim. A era do... Entendi. O universo Marvel. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas você já sabe quem vai ser o próximo personagem em evidência? Aí, o próximo personagem vai ser a mãe. A mãe. Ah. Aí, a mãe tem a mãe. Depois tem um garoto. Aí, o garoto, você vai encontrar todos os traumas de infância. Aí, não vai ser nenhum humor. Vai ser triste? É pra chorar? Vai ser triste. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho